A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua, ó como é que você é me deixando Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem carro e sem grana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem carro e sem grana E esse é o mim, moleque doido, anagma de sucesso Se não te ver acreditando, paga pra fé Vai pagar? Fala lá, ele guarda o dinheiro, vou pagar com a metade Puta que manda, puta que manda, puta que manda A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vento da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pro Bertano, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem carro, sem grana Que pariu, moleque, esse é o Ninho Moleque doido, a negra não tem sucesso Se não tiver candidato, não paga pra gente Vai pagar? Fala lá Eu vou guardar o dinheiro, vou guardar com a minha cara